Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem. Tudo bom com vocês, galera? Maravilha. Comigo também, graças a Deus, tudo certo? Ó, carrão correspondendo. Tamo no crente, tamo aqui no Rio Paraná. Graças ao nosso bom Deus, chegamos ontem à noite aqui. O fumaça chegou na nossa frente, tá descarregando já lá. Acabei de almoçar, fiz uma janta ontem à noite, a hora que eu cheguei aqui. Era nove e pouco da noite, dez horas, sei lá. Jantei e aí o fumaça conversamos ali um pouco e fomos descansar. Hoje só esquentei meu almoço ali. Tudo certo, tamo organizando aqui já a carreta aqui pra ir lá descarregar, né? É granel, tem que descarregar pelas bicas. E aí vou adiantar aqui soltar as lonas aqui, já tô soltando as lonas, soltando só as borrachinhas. Um calor, um calor que... Deve ter uns 40 graus, não olhei lá no painel ainda. Beleza? Ali ó, o bitreiro ainda afirma. O scanner é... Prata, champanhe, acho que é champanhe, prata. Tá ali, ele tá com outro produto, ele tá com... Fiz uma coleta lá em São Paulo, com matéria-prima, tá descarregando aqui na fábrica. Mas tudo legalizadinho, graças a Deus. Mas tá aqui ó, soltando as... As liguinhas aqui pra adiantar, pra chegar lá, os meninos soltarem tudo, né? Pra chegar lá, ele solta até o que não é pra soltar ali. Principalmente suja a roupa. Então vamos adiantar aqui. Já fiz o... Esquentei o almoço. Deve ser mais ou menos meio-dia agora, deixa eu ver aqui. Acho que é meio-dia. E aí vamos terminar aqui, tomar banho e aguardar. Acredito que até umas duas horas da tarde ele me chama. E Deus abençoe que descarrega hoje, né? Pra amanhã nós partir pro outro carregamento. Aí vamos ver pra onde nós vamos carregar. Aonde nós vamos carregar, dependendo da fazenda que nós for carregar. Nós vamos lavar o caminhão. Lá no Vilhena. Amanhã. É, dependendo qual fazenda nós for. Se for na... Na fazenda... Desanela 1, nós lavamos. Se for na 3, nós não lavamos. Ah, por quê? Porque na 3, nós pegamos 54 km de chão. E aí não compensa lavar pra ir lá pegar o chão, né? Tá bem sujo. Pegamos bastante chuva nessa viagem lá pra cá. Mas é isso aí. Beleza? O sol tá quente. No! Tô aqui protegendo do sol com o meu chapéu do batateiro. Beleza, galera? Vamos adiantar aqui. Depois nós produzir mais aí. Vou ver que hora que vão me chamar pra descarregar aí. Daqui a pouco nós voltamos aí. Bora. Então, galera. Chamou a gente pra ir lá descarregar. Só que já avisou aqui que não vai terminar hoje. Diz que faltou funcionário. Um deu o dordói, outro ia chegar, o carro quebrou, outro não sei o que lá, não sei o que lá. Aí já avisou, não termina hoje. É só fazer um procedimento que eles chamam de sangrar aqui. O que é que é esse procedimento? Eles abrem todas as bicas. E aqui o descarregamento é no rodo, né? Pra quem não sabe, o rodo é uma ferramenta, é tipo uma enxada. Aí eles abrem a bica, entram dentro e rapam tudinho e descarregam pela bica, né? Aí eles falam que é no rodo. Eles vão fazer o seguinte, eles vão só abrir as bicas e esgotar. Tipo, parou de cair, eles fecham a bica e amanhã eles terminam, segundo o que me passaram. Saindo aqui do pátio agora, já deixei tudo do meu jeito, né? E aí eles nem entram dentro da carreta. Eles só abrem a bica, abrem a bica ali e com um pedaço de madeira ali, eles vão cutucando por baixo ali. E vai esgotando, vai caindo. Quando parar de cair, eles fecham a bica e vão pra outra bica. Descarrega lá assim, galera. Eu vou ter que entrar, dar a volta. O fumaça tá lá ainda. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar o fumaça lá, o caminhão de fumaça. Fumaça não dá pra ver, né? Só o caminhão dele. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Olha lá. Tá lá de baixo. E aí, galera? Aqui é o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Aqui é o seguinte. Você vai descarregando. E vai... Tem que ir puxando, né? Porque a moeda é bem pequenininha. E aí, conforme vai... Vai descarregando a bica, você vai manobrando. Tanto pra frente e como pra trás. Não minto. Hoje vai ser só pra frente, né? Que vai só esgotar. Tipo assim, quando eles esgotam, vai descargar. Fazer o procedimento de descarga normal. Você vai abrir nas bicas e vai puxando pra frente. Depois que terminar, ele vem pedir pra você faz pra lá pra trás. Aí eles vão descarregando. Eles estão lá dentro, né? Mas é assim mesmo. Vamos ver que a gente vai sair de lá dentro. Esse procedimento é bem rápido. Agora é... Três horas da tarde, então... Amanhã... Me passaram que até na hora do almoço eu tô vazio. Mas já foi o dia, né? Amanhã não consigo fazer mais nada. Nem lavar o caminhão e... E nem chega pra carregar. Vamos ver que ele desprepara pra nós. Vamos aumentar ali pra dentro. Aí galera, ó. Tá vendo lá, ó? Deixa eu virar aqui. Isso aí que eu não falo que é sangrar, galera. Isso aí, ó. Aí ele abre a bica. Tá lá, ó. Ele abre a bica e... E com essa ferramenta ali, eles cutucam até cair o que puder. Depois de parar de cair, eles fecham a bica e eu vou pra outra. A moeda só tá onde naquele quadrado onde ele tá pisando ali, ó. Bem pequenininha. Não cabe todo caminhão ou uma carreta inteira. Bica por bica. Aí eu vou ter que puxar de novo. E ele já reforçou. Só termina amanhã. Pô, eu só vou fazer esse procedimento aí, ó. Esse processo aí de... Sangria, eles... Que eles falam. E aí, vamos ficar... Aguardar aí, galera. Vamos ver. Bom, galera. Já estamos aqui pro lado de fora. Já tiramos o caminhão de dentro. Vai ficar pra amanhã mesmo. Só fizeram trabalho de sangria. E mais uma. O pessoal lá responsável pela... Pela descarga. Falou que vai achar um caminhão só depois do almoço. E que eles têm que dar prioridade pra um tal DDG. Então, é uma... Tipo um farelo de milho, né? Isso aí vai falar o quê, né? Mas beleza aí. Vamos ver o que dá pra fazer amanhã. Mas a intenção era ter desquegado hoje pra gente resolver um monte de coisa que tinha que resolver essa semana, né? Lavar o caminhão pra ver se dá certo. Ou carregar. Pra pelo menos ficar um dia em casa ali pra não subir. Mas tá bom. Ajeitando aqui a lona aqui de novo. Prender uns borrachinhos aqui. Tô com medo de chover de noite. E se chover... Se chover a gente... A lona descer, né? Porque não tá amarrado as borrachinhas aqui. Tá dependendo das borrachinhas aqui. Tomar um banho aqui. E descansar. Beleza, galera? Mas é a vida ser assim. A hora dá certo. A outra hora não dá certo. Tá ok? Mas nós vamos ajeitar aqui pra depois nós ver o que a gente faz. Obrigado por acompanhar mais vídeos aí. Vamos ver como vai ser o desfecho amanhã. Amanhã a gente faz outro vídeo pra lançar lá, né? Pra vocês acompanhar como tá sendo o nosso retorno aí. Beleza, galera? Me abençoe a cada um de vocês aí. Que o Senhor Nazio faça a presença. E que realize o desejo de seus corações. Que nunca desista seus sonhos. Foco, força e fé. Sempre. A humildade abate tudo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau.